Fala aí galera, acompanha o meu canal. Como é que estão vocês certinho do Maravilha galera? E hoje galera eu tô trazendo pra vocês aí um vídeo, tá? Dos meus peixes novos e do layout do meu aquário novo, tá? Como eu disse naquele vídeo lá, tava horrível o meu aquário com aqueles pacos lá. E hoje aqui ó, fui lá trocar eles por 5 peixes novos, tá? Aqui eu tô com o meu beta que eu já tenho faz tempo, já tenho vídeo dele Com os ovos dele, né? Com a femenzinha dele. Ele tá aqui ainda vivo, ele já durou, ele tá comigo aqui há um ano já, tá? E eu vou falar agora um pouquinho sobre os peixes que eu comprei novo. Eu comprei essa gupe fêmea, eu tenho essa gupe e esse outro gupe. Eu tenho duas fêmeas e também eu tenho esse macho. E aquele outro macho preto lá, tá? E o meu beta, bonito. Tá? Então aqui eu tenho dois gupe macho e um beta macho. E duas gupe fêmeas. E uma molinésia fêmea, tá? E tenho também o meu dojo e o meu cascudo que tá por aí, tá? E galera, vocês sabem que quando os gupe botam ovo pra nascer os filhotinhos, dá igual isso. Dá muito ovinho e dá muito filhotinho, tá? Daí eu coloquei umas plantas aqui pra eles botarem os ovos, tá? E galera, não tem perigo de deixar o seu beta junto com os seus gupes, tá? No próximo vídeo, galera, talvez eu fale, tá? Qual que são os peixes que dá pra ficar mais tranquilo com o seu beta, tá? Ó, aqui o meu gupe. Bem bonito. Bem bonito. Molinésia lá. Lá tinha uma molinésia balão, mas não achei tão bonita. Daí eu peguei essa molinésia aqui, tá? Eu descobri que ela é fêmea e quando eu cheguei em casa, que eu fui ver que tinha um pontinho no meio das barbatanas dela. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar. Cadê ela? Tá ali. Eu acho que não vai dar. Não sei o que vai dar. E aí, galera, eu vou dar aí uma dica, tá? Que agora eu vou continuar. Eu vou continuar não, né? Eu vou agora criar esse tipo de peixe. Tá bom? Assim, mais bonitinho, assim, mais coloridinho. A minha cocota. Pra, né? Se aparecer aí no vídeo. Está aqui o meu nenê. Oi. Oi. Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal aí, se você não for inscrito, tá? Porque isso ajuda muito o canal. E também, galera, eu quero muito que vocês... Curte esse vídeo, tá? Porque eu gosto de gravar pra vocês, tá? Eu fico com a empungação de gravar pra vocês e ficar, tipo, imaginando vocês assistindo meu canal. Tá? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos. E... Fui. Falou. Até mais, galera. Fui. Tchau, tchau, tchau.